Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço a minha entrega de produtos digitais, tá? Tem duas modalidades, duas formas de entregar produto, tá? Tem produtos que necessitam de uma informação melhor, mais detalhada, de uma atenção de entrega mais profissional, ou seja, mais detalhada, porque às vezes tem produto que dá trabalho para entregar. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as duas formas que você pode estar entregando esse produto, tá? Se você já gostou desse tema, se você já vende produtos digitais e gostou desse tema, não perde tempo, peço para você, tá? Que você se inscreve nesse canal, cara, se inscreve aí, não perde tempo, que se você não se inscrever, você vai perder conteúdo como isso, tá? Inclusive aqui no canal, dá uma navegada aqui pelo canal que você vai achar muito conteúdo, tá? Muito conteúdo voltado para o Mercado Livre, tá ok? Aqui eu te ensino o passo a passo completo como você ganhar de 2 a 3 mil reais por mês vendendo produtos digitais, isso mesmo, vendendo arquivos digitais. Isso mesmo, tá? Se você não sabe essa modalidade, fica sabendo, tá? Se você quer o de paraquedas nesse vídeo, não sei como você chegou nesse vídeo aqui, se foi pelo título, pela miniatura, mas sim, é possível ganhar dinheiro vendendo arquivos digitais. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui, abaixo desse vídeo vai ter um vídeo, tá? Ou no card, olha aí acima, em algum lugar que vai aparecer o vídeo no final do vídeo, onde eu mostro que é possível ganhar dinheiro vendendo planilha do Excel, isso mesmo. Tá lá, ensino o passo a passo como você vai ganhar, como você vai conseguir essas planilhas e tudo mais, tá? Então, em algum lugar aqui, depois que você vê esse vídeo, você vai assistir esse vídeo que eu mostro como ganhar dinheiro com planilha, tá? E essas planilhas é só um, um, um dos produtos de milhares, tá? De milhares e centenas de produtos que você pode ganhar dinheiro vendendo produtos digitais. E hoje eu quero te mostrar como você vai mandar essa mensagem. Ah, José, como que entrega esse produto? Sim, eu vou te mostrar como que é feita a entrega aqui, utilizando o Mercado Turbo, tá? Esse Mercado Turbo, se você não conhece, é uma ferramenta integrada ao Mercado Livre, onde aqui você tem todas as funcionalidades, que você consegue enviar mensagem para o cliente, entregar o produto, você consegue fazer tudo. Mensagem automática, entregar produto digital, e cara, aqui faz muita coisa, pelo preço muito irrisório, tá? Se eu não mear aqui, tem preço de a partir de R$11,90, tá? Eu pago um plano maior, por quê? Porque eu consigo entregar mais produtos, consigo realizar muitas vendas. Inclusive, hoje aqui eu fiz 10 vendas, tá? Ou seja, 10 vendas, imagina, cara, o próprio próprio... Eu acho que você tem ideia, tá? Em 13 dias, 13 dias, tá aqui, 13 dos 6, o Mercado Livre já... Já tive de visita aqui do Mercado Livre, 4.322 visitas, você tem ideia? O mês passado foi quando eu criei a conta, eu recebi o mês passado 2.891 o mês inteiro, tá? 2.891. E esse mês que as vendas começaram a estourar, tá? Inclusive, semana passada, eu fiz 61 vendas. Cara, fala pra mim, onde que no canal de YouTube, com o canal no YouTube, você consegue fazer 61 vendas orgânico, tá? 100% orgânico, 61 vendas em uma semana, pra você ter ideia, tá? O mês passado, na mesma data, eu consegui fazer 54 vendas, tá? Total de 10 vendas canceladas, e 5 de 10, né? É, 10 vendas canceladas, o mês passado só tive 5, ou seja, o total já passei de mais de 150 vendas, tá? E já fiz mais de R$2.000,00, em um pouco mais de 43 dias, mais ou menos, vamos colocar... É, 43 dias mesmo, 43 dias, mais de R$12.000,00 vendendo arquivo digital. Então, se você quer saber mais, antes de eu te mostrar o passo a passo aqui, como fazer essas entregas... Cara, assiste meu canal aqui, que você vai fazer os vídeos que eu tô mostrando lá, os passos a passo completos de como vender esses produtos, tá? Inclusive, te convido agora pra você entrar pro nosso grupo de alunos, tá? Onde eu ensino esse método completo, a gente dá bônus, dá produto de bônus, tem o nosso grupo de suporte, a gente já tá dando um apoio, dando uma moral, tá? Inclusive, a gente fala lá dentro do grupo, como você pode estar fazendo essas suas 10 primeiras vendas, beleza? Sem muita enrolação, vamos aqui pra prática, tá? Como que eu entrego esses produtos, José? Como que é possível entregar produtos digitais no Mercado Livre, tá? Vamos lá, então, olha só. Tô aqui no Mercado Livre, tá ok. Vou aqui agora em... Aqui na minha conta, vou aqui em vendas, tá ok. Vou aqui em vendas. Vou deixar ele carregar aqui. E olha só. Aqui em vendas, olha só. Aqui, olha só. Cadê, cadê? Vamos pegar aqui o detalhe. Vamos achar aqui que eu entreguei. Uma que foi feita a entrega automática. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Vamos... Deixa eu só achar uma conta aqui. Vamos ver se nessa daqui tem, tá? Vamos ver aqui. Ver mensagem. Olha só. Como você pode ver aqui, tá aqui, olha só. A mensagem tá aqui, ó. Eu agradeço pela compra, tá? Olá, obrigado pela sua compra. Pode ter acesso ao seu produto, tá? Aqui eu passo a informação. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto lá. E aqui entrega as mensagens, olha só. Link 1, tá? Link 1 e link 2, tá? E também peço se a pessoa tiver algum problema, que é muito importante, tá? É muito importante que você dê um suporte a essa pessoa, para que não tenha reclamação na sua conta. Eu falei para ela que, além de entregar, eu falei para ela também, mandei para o seu e-mail, que é possível pedir uma mensagem para a pessoa também no e-mail, tá? Como é que é feito isso aqui? Olha só. Olha só. Isso aqui é tudo entrega automática, tá? Olha só. Olha só. Olha como é que está aqui a outra mensagem. Vou até copiar essa mensagem aqui, para estar deixando aqui, para você, as duas situações de entrega de produto, tá? Vamos deixar eu copiar aqui. Essa mensagem aqui é automática. Vou aqui na minha pasta aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar aqui outra mensagem, tá? Outra opção. Vou colocar assim, outra opção. Vou colocar aqui dois pontos para separar. Vou colocar aqui outra opção. Vamos lá, então. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Fiz uma venda. Como é que eu faço? Daqui a pouco a gente vai lá para o mercado turbo para te mostrar como que se faz essas entregas, tá? Primeira opção, tá? Primeira opção, você tem uma opção. Vou colocar essa daqui como segunda opção e essa daqui como a primeira opção, tá? Vamos lá, então. Aqui a ferramenta vai chamar pelo nome. Então, olá. Um exemplo para colocar aqui o Ronaldo, tá? Olá, Ronaldo. Aqui é um parâmetro, tá? Onde esse parâmetro se transforma no nome do comprador. Daqui a pouco você vai ver como é que funciona. E tá aqui, ó. Se você ficar o passo a passo, no final você vai ver como é que é entregue esse produto, tá? Olha só. Olá. Vamos colocar aqui nesse parâmetro aqui, Ronaldo. Olá, Ronaldo. Obrigado pela sua compra. Aí eu já faço o quê? Coloco um texto em maiúsculo, chamando a atenção. Aí eu falo, atenção, tá? Aí continua. Após a confirmação da sua compra, informe através do chat o seu e-mail para que possamos enviar o material adquirido, tá? Essa mensagem eu mando para ela, tá? Aí o que acontece? Aí continua, tá? A leitura. Por isso que eu falo, atenção, que a pessoa vai entender. Quando a atenção, pô, a pessoa tem que entender o que eu quero falar para ela, tá? Então, vamos lá, então. Após a confirmação da compra, informe através do chat o e-mail para que possamos enviar o material adquirido. Aí continua. Não é necessário frete envio dos correios, pois o envio do download do material adquirido será encaminhado por e-mail logo após a confirmação de pagamento. Envio de segunda a sexta, envio no mesmo dia, ou seja, envio no mesmo dia o produto. Sábado e domingo não tem horário certo para o envio, mas será enviado assim que possível, tá? Ou para ter acesso às páginas imediatas, com os modos, basta copiar o link abaixo. O que é que acontece? Eu coloco, se você viu lá no anúncio, olha só, se você ver aqui no anúncio, tá aqui os links aqui abaixo. Então, é um exemplo, você pode copiar esse produto. Se ele copiar aqui, ele vai abrir, se eu copiar aqui agora, se eu copiar aqui, ó, esse produto ele vai abrir lá no Drive, tá? O que acontece? Aqui nesse vídeo aqui, depois eu vou colocar aqui o... Na verdade, não vai ter acesso a essa parte, porque essa parte tá bloqueada, tá? Então, ninguém vai conseguir acessar. Então, o que é que acontece? Essa pessoa copia o link aqui, ele vai abrir esse link no navegador dela e a ela vai ter acesso às páginas que tá todo o material. E a segunda opção é o que? É ela mandar o e-mail dela, tá? Ela manda o e-mail dela, eu pego o e-mail dessa pessoa e eu falo também pra ela que tem que ser o e-mail do Gmail. E com isso, ela me manda o e-mail do e-mail dela, você vê daqui a pouco como é que fica. Eu vou lá e adiciono manualmente essa pessoa na pasta. Mas desde já, ela já recebeu o produto de forma automática. Eu vou te mostrar na pasta como é que fica, tá? E aqui você fica aí o que acontece? Basta copiar o link abaixo no seu navegador e o link vai estar exatamente aqui, ó. O link vai estar exatamente aqui, o link do produto que você vai ver na pasta daqui a pouco, tá? Vamos lá então. Aí continua abaixo a mensagem, na mesma informação, tá? É recomendado que entre pelo computador ou notebook para conseguir acessar mais rápido o seu produto. Por que, José? Porque quando? Porque quando? Olha só, pessoal. Essa aula aqui, ela tanto vai ficar disponível aqui no canal pra vocês, tá? Tô passando o conteúdo que é pago. Esse conteúdo eu vou colocar também dentro da área de membro de estudos dos nossos alunos, tá? Porque essa informação aqui, ela pode... Depende das pessoas lá dentro do treinamento, tem um módulo onde ensina como trabalhar com como proceder com essa informação, né? Com essa parte aqui, com esse módulo. E aqui também eu deixo aqui de bônus pra vocês que me seguem aqui no canal também ter acesso à informação, tá? E nem todo mundo consegue ter acesso ao treinamento, também é possível a gente estar disponibilizando um pouco do material pra vocês de forma gratuita, tá? Mas se você quer se aprofundar mais, o link vai estar aqui na descrição, também no primeiro comentário. Outra informação importante que já é deixando passar, não se esquece de se inscrever no canal da nossa parceira Agna Almeida, tá? Que é o canal Máquina de Mídia. O canal dela também vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde você vai se inscrever tanto na descrição como no início do canal. Você vai se inscrever no canal dela, cara, você vai aprender a criar criativos de verdade top, tá? Que vai ajudar você a vender ainda mais, tá? Então não se esquece, se inscreve aí no canal da Agna Almeida, que é o canal Máquina de Mídia. Você pode ir no YouTube aí pesquisar Máquina de Mídia, que você vai achar o canal dela, beleza? Vamos lá, então. Aí o que acontece? Aí eu coloco aqui, ó. Logo após a entrega, logo após a entrega, tá? Aí o que acontece? Isso aqui é a informação logo após a entrega. Você entregou o produto, você recebeu? Beleza. O que é que você vai mandar para ela? Você vai mandar uma mensagem, nesse caso aqui já é a mensagem manual. Você deixa aí no... O que é que eu faço? Criar um grupo no WhatsApp, conforme entrega. Então você coloca assim, aí. Você pode criar um grupo no seu WhatsApp, logo após a entrega. Por quê? Toda vez que você faz uma venda, você recebe uma notificação no celular. O sistema entregou automático? Entregou, beleza. Então se vai olhar com essa mensagem, você só copia e colou lá. Então olha só, o que é que eu coloco, tá? Logo após a entrega, tá? Por quê? Para ser essa informação aqui, enviado automática, que está o link do produto. Vou te mostrar na prática daqui a pouco como é que fica, tá? Então, assim que eu entrego o produto, que essa pessoa receber essa mensagem com o link, é aí que vem uma mensagem manual, que eu coloco assim, ó. Logo após a entrega, tá? Por isso que está aqui, isso aqui você não vai colocar lá dentro do anúncio, não, tá? Que é o que eu estou passando para vocês de informação, que seria logo após a entrega do produto, tá? Aí eu continuo aqui, ó. Caso tenha algum problema com o arquivo, pedimos que entre em contato. Abrir reclamação é desnecessário, nos prejudica perante o mercado livre, tá? Aí coloca aqui, temos o melhor suporte do mercado livre, sempre vamos te atender. Se demorar um pouco, é porque estamos com uma demanda muito alta, tá? Aí coloca aqui, qualquer dúvida, estamos à disposição, ATT Shopline, que é o nome da minha loja, tá? Aí coloca aqui, ó. Beleza, aí daqui para trás finaliza, tá? Coloca aqui um ponto final, finaliza aqui de outra informação, de outra coisa, tá? Beleza, então essa é a primeira mensagem, tá? Então a primeira mensagem de entrega, então vamos para a prática, como é que ficaria essa entrega aqui, tá? Então o que acontece, eu vou copiar essa informação aqui, tá? Vou até tirar essa tag aqui, que essa tag é uma tag que chama pelo nome. Vou tirar aqui para eu te mostrar lá na prática como é que funciona, tá ok? Vou apagar aqui, vou colocar, vamos levar para lá só o texto, tá ok? Você que é nosso aluno, você tem acesso a esse material tudo aqui de forma gratuita, tá? Inclusive vou publicar daqui a pouco lá no grupo essa informação. É, vou copiar até aqui, tá ok, beleza. Até aqui, tá vendo? Que é onde eu falo para ela que é possível para ela, que é para ela acessar pelo computador, tá? Na conclusão aqui da mensagem. Vamos vir agora aqui no Mercado Turbo, tá ok. Olha só, onde que eu encontro meus anúncios, José? Publiquei um anúncio lá no Mercado Livre, como é que eu vou integrar, tá? Se você assistir as aulas aqui no YouTube, no treinamento ou aqui no YouTube, você consegue saber como é que funciona essa ferramenta aqui, tá? Vamos lá então, como é que encontra o anúncio? Você vai vir aqui em anúncios, tá? E vai clicar aqui, aqui são os menus, tá? Os menus e as categorias, tá? São os menus que acontecem. Aqui tem o dashboard, as partes de vendas, perguntas, produtos, anúncios financeiros, aí por diante, tá? Médica e tudo mais. Você vai vir aqui em anúncio, vai clicar aqui em anúncios. Você clica em anúncios. Mas para ele carregar. Beleza. Olha só, deixa ele carregar aqui, para você ver. Deixa ele atualizar. Ele ainda está com o loop aqui rodando. Deixa eu ver se está gravando, já está com um tempinho já, né? 13 minutos de gravação. Mas gente, aqui é um conteúdo que é um passo a passo completo, tá? Para que fique de bom entendimento. Se você assistir com calma, assiste uma, duas, três vezes. Assiste com calma, você tem um bom entendimento, tá? Vamos lá então. Eu vou clicar aqui agora. Aqui eu tenho um anúncio aqui. Se você descer aqui, vai ter os anúncios. Olha só, aqui são os anúncios que eu criei pela manhã. Eu sempre criei o anúncio de manhã, tá? Então, de manhã eu criei essa quantidade de anúncios aqui, ó. Eu criei daqui para cima, tá? Foi um, dois, três, quatro, cinco anúncios. Foi quatro anúncios que eu criei de manhã, tá? Então, o que é que acontece? Então, eu vou te mostrar agora como que eu faço a entrega desse produto, tá? Vamos lá então. Olha só. Vou clicar nesse produto aqui, tá? Você pode clicar aqui, ó. ADD mensagem. Lembra que eu falei que tem duas situações de você entregar o produto? Vou te mostrar a primeira situação, tá? Que seria a forma de entrega automática. E outra forma que seria de pedir um e-mail para integrar essa pessoa a pasta que está o arquivo digital, que seria seu produto digital. Vou clicar aqui agora em personalizar o ADD, né? Na verdade, ADD mensagem. Olha só, vou clicar aqui em ADD. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vim aqui na minha pasta, que está no bloco de nota, que está a minha mensagem. Vou copiar a minha mensagem. Ok. Vou colocar ela aqui. Olha só. Olha só como é que ficou. Aqui já vai falar... Aqui eu vou te mostrar como é que vai ficar já, tá? Aí o que acontece? Então, aqui, ó. Lembra que eu falei para você que ia chamar pelo nome? Porque a ferramenta chama a pessoa pelo nome, tá? E aqui está, olha só. Aqui está o nome comprador. Um exemplo, Ronaldo. Apelido do comprador. Normalmente, eu costumo colocar apelido do comprador, tá? Porque ia chamar pelo nome. O que acontece? Aqui, ó. Só você clicar aqui, tá? Eu coloquei aqui, olá. Eu coloquei aspa, tá? Vou colocar, clicar na tag. Só você clicar em cima, ela adicionou automática. Aí, normalmente, vou clicar aqui e dar um espaço, né? Para não ficar junto. Coloco aqui também uma vírgula. Essa vírgula aqui de trás, vou tirar. Vai ficar um exemplo. Você vai ver como é que vai ficar na prática, tá? Na prática, vai ficar assim. Aqui embaixo, você já consegue ter um modelo de como é que vai ficar. Então, um exemplo. Olá, Silva. Vamos colocar... Vamos dar o nome aqui de Silva para o de Ronaldo, tá? Olá, Ronaldo. Obrigado pela sua compra. Então, o próprio sistema reconhece a pessoa que está conectada ao Mercado Livre e faz a entrega e chama pelo nome. Isso já gera aí um pouco de intimidade com o cliente, né? Beleza. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aqui embaixo. Depois que o cliente lê todas as informações, eu vou aqui e vou colocar o link do produto, tá? Vou entrar aqui na minha pasta agora. Vamos lá na minha pasta para pegar o link desse produto. Esse produto aqui é o produto de... Deixa eu ver aqui qual que é, que eu não me recordo agora. Vou clicar aqui em salvar. Eu vou salvar já, mas vou te mostrar depois como é que vai ficar. É o produto de máquina de fazer broco poideria, tá? Então, vamos pegar aqui. Vou voltar lá na minha pasta. Entrar na conta aqui. Eu tenho esses produtos. Eu utilizo o Google Drive, tá? Para colocar meus produtos. Vou clicar aqui. Lembrando que eu vou bloquear as URL para que as pessoas não possam copiar a minha pasta. Vamos deixar ela abrir aqui. Eu comprei espaço no Drive, tá? Se você quer comprar espaço no Drive, é bem baratinho. Você paga, que nem eu estou pagando aqui, R$9,90 para ter... Pago R$9,90 por mês, né? Para ter 200 GB de espaço na minha conta, tá? Beleza. Está aqui o Google Drive. Provavelmente aqui você não vai conseguir acessar, então não precisa nem bloquear aqui. O que é que eu faço aqui agora? Olha só. A máquina que... Deixa eu só terminar de carregar aqui para te mostrar como é que vai ficar, tá? Deixa eu pegar um copo d'água ali que estou precisando de um águinha aqui. Ok. Vamos lá então. Só confirmar que está gravando. Show de bola. Eu tomei uma água aqui para dar uma aliviada já. E beleza. Vamos achar que está aqui. Está aqui, ó. Eu sempre... Quando eu tenho vários projetos do mesmo, eu gosto de categorizar com cores, tá? Você pode ver que está com cores aqui. Eu tenho quatro projetos de máquina, tá? Essas máquinas são máquinas de fazer projetos de máquina. De fazer blocos de cimento. E o que eu vou estar utilizando agora aqui é esse produto aqui, tá? Então, eu vou clicar nele. Vou clicar em gerar link. Show de bola. Vou aqui agora copiar o link. Olha só. Vou copiar o link desse produto. Tá ok. É... Vou tirar aqui. Vou colocar... Tirar de restrito. Tá? Colocar como qualquer pessoa pode utilizar. Porque dessa forma tem que estar automática, tá? A pessoa vai abrir e vai direto para o produto, tá? Vou copiar aqui o link. Vou clicar em concluir. Olha só. Vou clicar em concluir. Beleza. Vai fechar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar aqui agora. Tá ok. Vamos botar aqui no produto. A gente está editando aqui esse produto aqui, tá? Vou clicar em editar a mensagem novamente. E vou vir exatamente aqui e vou colocar o link, tá? Lembrando que essa parte... Olha só. Essa parte aqui eu vou bloquear. Porque aí sim, a partir de agora a pessoa consegue ter acesso ao produto, tá? Então, eu vou bloquear aqui o link. Tá ok. Depois eu vou colocar aqui uma tarjetinha branca. Então, aqui eu não tenho não, o link para download, o que acontece? Eu vou colocar aqui a pessoa e vou clicar em salvar, tá? Vou clicar em gravar. Isso aqui eu já vou deixar para o cliente. Beleza. Feito isso, está adicionada a mensagem. Quando a pessoa comprar no Mercado Livre, essa pessoa já vai receber esse produto de forma automática, tá? Show de bola. José, qual que é a segunda opção? A segunda opção é pedir o e-mail da pessoa. Eu vou para o mesmo produto, tá? Você pode ver aqui que é o mesmo produto. Eu vou clicar... É o mesmo produto, tá? Só tem a imagem diferente, tá ok? E já está tendo visita, já foi publicado logo. Vocês já estão tendo visita, já, tá? Vamos lá, então. Vou clicar aqui agora. É o mesmo produto, só mudou a imagem. Vou clicar aqui em adicionar mensagem personalizada. Vou vir aqui agora, tá ok? Vou vir aqui na minha mensagem aqui e vou adicionar a seguinte mensagem, tá? Depois que tem o nome aqui, a outra opção. Vou pegar aqui. Vamos pegar aqui e copiar esse texto aqui. Vamos lá. Vou botar aqui para o produto. Vou clicar aqui nele aqui e vou tirar aqui esse daqui, o nome que já está já. Vou colocar aqui do zero. Vou colocar aqui, ó. Olá. Beleza. Dá um espaço. Vou clicar aqui, apelido do comprador. Tá ok. Beleza. Vamos deixar assim. Vou colocar um aspas. Vou deixar aqui mesmo, do jeito que está aqui. Vamos só colocar aqui em maiúsculo, que é o início da conversa. Vou dar uma separada aqui só para dar organizado, para não ficar muito longo. E vou ler para você aqui como é que está a seguinte informação, tá? Vou dar uma ajustada aqui nas informações para que fique de bom entendimento. Vamos lá, então. A segunda mensagem seria adicionar de forma manual essa pessoa. Toda vez que você fizer uma venda, você recebe uma notificação no seu aplicativo do Mercado Livre, no seu celular. É importante que você tenha um aplicativo no seu celular. E como é que vai ficar essa informação? Da seguinte forma. A pessoa comprou, a pessoa recebe de forma automática. Por isso que a gente vai clicar aqui em gravar. Quando a gente clica em gravar, a mensagem já fica gravada para toda vez que alguém comprar receber a informação. E a mensagem fica da seguinte forma. Olá, vamos dar o nome aqui de Ronaldo novamente. Seguindo o apelido do comprador, tá? É só você clicar na tagzinha que ela adiciona. Olá, Ronaldo. Obrigado pela sua compra. O envio é digital, assim como mencionado no anúncio, tá? Ou como informado no anúncio. Precisamos que nos envie seu e-mail para que possamos enviar o link com os arquivos, tá? Ou seja, a pessoa vai mandar o e-mail e você vai pegar o e-mail dela, vai copiar e vai lá. Lá na parte que vai adicionar. Aí, continua a informação. Leia com atenção essa informação, tá? Esses textos estão todos lá na área de membro para os alunos, tá? Vamos lá, então. Aí, continua a informação aqui. Lembrando que alguns de nossos arquivos se encontram hospedados no Google Drive. Portanto, um e-mail que tenha acesso à conta do Google Drive de preferência final Gmail, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aí, coloca aqui, atenciosamente, Shopline, que é o nome da minha loja, beleza? Então, basicamente, isso aqui, pessoal. Vou clicar em gravar, tá? Ou eu posso colocar aqui, ó, também, caso, olha aqui. Agora, eu vou colocar aqui, se quiser ter acesso, se quiser, vamos colocar aqui, se quiser, vamos agir aqui, se quiser ter acesso mais, mais rápido ao seu produto, seu produto, basta copiar o link abaixo e abrir no seu navegador, tá? Beleza. Aí, vem aqui, ó, link do produto. Produto para download. Download, né? Beleza, coloco dois pontos. Vou colocar aqui, novamente, só corrigir aqui, se for alguma coisa errada. Beleza. Vou colocar aqui, novamente, o quê? O link, eita, o link do produto. Deixa eu só voltar lá e copiar novamente. Cadê? Vamos voltar aqui, copiar o link do produto. Vamos clicar aqui em gerar link. Vou clicar em copiar, concluir. E bora colocar o link aqui. Então, beleza. Então, tá aqui o link do produto. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui duas informações. Primeira, peço para ela mandar o e-mail dela para adicionar de forma manual. A segunda opção, se ela quiser acessar mais rápido, o link está aqui abaixo do produto. Se ela copiar e abrir no navegador dela, com isso ela vai ter acesso mais rápido. E com isso, eu não preciso me preocupar em entregar o produto. Se ela deixar o e-mail, eu entrego pelo e-mail. Se ela não deixar, eu sei que ela pegou o produto, pegou o link e abriu no navegador. Beleza? Então, basicamente é isso. Clico em gravar. Quando eu clico em gravar, a mensagem está personalizada, está tudo ok. Então, através disso aqui eu consigo automatizar as minhas entregas de produto no Mercado Livre. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Nesse passo a passo aqui, você de fato vai aprender como entregar produtos digitais no Mercado Livre. Ou seja, como vender produto digital no Mercado Livre e entregar de forma automática, utilizando o Mercado Turbo. Espero que você goste do conteúdo. Se você quer se aprofundar ainda mais, entra para a nossa equipe, para a nossa área de membro. Entra bem, vem ser nosso aluno. A gente dá um suporte, a gente está ali, a atenção, a gente está sempre trocando ideia. A turma lá do grupo é muito interativa. Então, estou toda interagindo com o outro. E, cara, sem falar que é muito irrisório, tá? Muito mais barato que uma pizza com uma coca, você vai ter acesso a um treinamento onde você vai te ajudar a você conseguir fazer suas primeiras vendas através da internet, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal da nossa amiga Agna Almeida, tá? E com certeza aprender muita coisa lá. Eu vou ficando por aqui, sem muita enrolação, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.